Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando. Hoje nós vamos começar o livro aqui, no módulo 2, peguem aí o livro de vocês. E hoje nós teremos aula de português e produção textual, ok? Então vamos lá. Então, antes de começar lá no nosso livro, nós vamos falar um pouquinho agora sobre uns assuntos aí que não estão aí no livro de vocês. Vamos lá. O que é uma frase? Frase é um enunciado de sentido completo, né? E pode ser formada por uma ou mais palavras. Por exemplo, feliz aniversário. Agora, quando eu tenho uma frase que nela consta um verbo ou uma locução verbal, eu vou chamar essa frase de oração, tá? Por exemplo, Maurício chamou o amigo. Olha aqui o verbo chamar, tá? Então a frase tem um verbo, eu vou chamá-lo então de oração, tá? Vamos lá. Por quê? Nós sabemos que verbo, né? É a palavra que exprime uma ação. Por exemplo, Ana gosta de chocolate. Qual é a ação que está sendo praticada nessa frase? Por que a tia está perguntando isso? Porque quando eu identifico na oração a ação, eu também estou identificando o verbo. Então o verbo aqui, a ação que está sendo praticada nessa frase, ó, Ana faz o quê? Ela gosta. Então gostar é o verbo. Choveu durante toda a noite. A ação nessa frase é o quê? Chover, tá? Choveu durante toda a noite. E agora nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração. Então sujeito é aquele que realiza ou sofre a ação ou estado. Por exemplo, ela gosta de chocolate. Aí para eu identificar o sujeito, eu posso perguntar ao verbo, né? O verbo aqui é qual? Gostar. É a ação que está sendo praticada. Então eu vou perguntar ao verbo. Quem gosta de chocolate? Ela. Então ela é quem? O sujeito, né? É aquele que está sofrendo ou praticando a ação, tá? Então é muito fácil identificar o sujeito. É só perguntar ao verbo quem. Quem gosta de chocolate? E o predicado é mais fácil ainda. Por quê? Quando eu identifico o sujeito, o restante que sobrar na frase eu vou chamar de predicado. Por exemplo, Mariana foi ao mercado. Eu identifico a ação da frase, o verbo, e pergunto. Quem foi ao mercado? Mariana. Então Mariana é o sujeito. Ela comprou cenouras e laranjas. Identifico a ação da frase, o verbo comprar. Quem comprou cenouras e laranjas? Ela. Então ela é o sujeito. Ele acordou atrasado. Quem acordou atrasado? Ele. Então ele é o sujeito. Então vocês repararam aqui que eu identifiquei o sujeito das frases. O que sobrou eu vou chamar de predicado. Que predicado é a informação dada sobre o sujeito que eu identifiquei. Ok? Então identificou o sujeito. O que restou eu vou chamar de predicado. E agora nós vamos começar lá na página 13 do livro de vocês. Vamos falar sobre concordância verbal. Então concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. Por isso que a tia estava explicando para vocês aí a diferença de frase, de oração, o que é sujeito, o que é predicado. Ok? Então o verbo ele muda, ele se transforma para concordar, para combinar com o sujeito em número e pessoa. Por exemplo, nós fomos estudar na casa de Maria. Então se vocês repararem aqui, qual é o sujeito? Nós. Nós fomos. Então o sujeito está concordando aí com o nós, o verbo. Ok? Olha o outro exemplo. A criança gosta de jogar videogame. Eu poderia falar, a criança gostei de jogar videogame? Não, não estaria concordando. Então, o verbo ele precisa concordar com o sujeito em número, plural ou singular e também em pessoa. Mesma coisa aqui, nós fomos. Eu poderia falar, nós fui estudar na casa de Maria. Nós foi estudar na casa de Maria. Estaria, estaria, não teria a concordância. Nós foi, mas nós fomos sim estar concordando verbalmente. E os pronomes, eles podem substituir substantivos. Por exemplo. Olha essa frase aí. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Tá? Então o substantivo aqui seria o atleta. Por que eu tinha falado que a gente pode substituir o substantivo por um pronome? Porque o atleta, que é o substantivo, eu também poderia falar ele. Ao invés de eu falar, o atleta terminou a competição em primeiro lugar. Eu poderia falar, ele terminou a competição em primeiro lugar. Tá? Observando sempre a concordância. Singular e singular. Olha a outra frase. Os atletas terminaram a competição em primeiro lugar. Então aqui, o substantivo está no plural. Então se eu for substituir esse substantivo por um pronome, o pronome precisa também estar no plural. Ok? Então os atletas, ó. Eu posso substituir pelo pronome, eles. Eles terminaram a competição em primeiro lugar. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho de produção textual. Tá? Agora a tia está lá no livro, no comecinho, na página 10. E hoje nós vamos falar sobre um gênero textual chamado enunciado de problema matemático. Né? Então o enunciado do problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação problema para análise e reflexão do leitor. Então essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos, né? Ou imagens complementares, tá? Então o enunciado de um problema matemático também é um tipo de texto, né? É um gênero textual. E a tia colocou aí algumas dicas aí para vocês, né? Conseguirem aí interpretar o texto, né? O problema matemático, né? Então, por exemplo, quando o meu problema for de adição geralmente vai aparecer lá no texto as palavras somar, adicionar, ganhar, receber, juntar, tá? Mais, né? Por exemplo, Maria tinha 50 figurinhas. Ela recebeu mais 10. Com quantas ela ficou? Então essas são as palavrinhas chaves, né? Dos probleminhas matemáticos para ajudar vocês aí na interpretação. Né? Por exemplo, o probleminha de subtração. Geralmente você vai encontrar as palavrinhas diminuir, subtrair, perder, dar, menos. De muito legal. Quantas vezes, dobrar, multiplicar, quadriplicar. E da divisão, geralmente você pode encontrar aí. Não é uma regra, pessoal. Repartir, dividir, metade, quantas partes, um terço. Tá? Então essas palavrinhas, né? Na hora da interpretação lá do seu problema matemático pode te ajudar bastante. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, né? Manda para ti lá no WhatsApp ou lá na plataforma, tá bom? De produção textual, vocês farão as páginas 10 até a 12. É um texto que vocês terão que ler e interpretar, né? Sobre o enunciado de problema matemático. E de português, vocês farão as páginas 13 até a 15. E também, de português, a tia deixou uma folhinha na escola, tá? E também está aí para imprimir, se vocês quiserem. Ou copiar no caderno. Também não tem problema. Tá bom, pessoal? Então, beijinhos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.